Uma confusão generalizada foi registrada dentro de um shopping aqui em Londrina. Rapaz do céu! Sobrou mesada, sobrou garrafada, sobrou coisa jogada pra tudo quanto é lado, dentro do Shopping Center. Oi, que baixaria! Camargo, as cenas de UFC Telecatch. É, briga dentro de um shopping movimentou aí os populares que estavam no local, porque todos acabaram pegando os aparelhos celulares e filmando. Foi soco, pontapé, chute, voadora pra tudo quanto é lado. E as pessoas, umas assustadas, corriam, crianças também assustadas, corriam, e todo mundo observando e filmando também. Camargo, essas cenas viralizaram nas redes sociais. O detalhe é que tinha um fortão, né? Aparece um fortão contra um magrelo. É, e o fortão é que levou a melhor, pois acabou dando socos, derrubou o cara, depois deu socos e pontapés também. Ninguém interviu, somente a segurança do estabelecimento que foi pro local e depois a briga foi separada. Camargo, não há informações da motivação da briga feia UFC Telecatch dentro do Shopping. Não falaram por que que os dois grandões brigaram, mas as cenas ficaram marcadas de violência dentro de um shopping, na frente de crianças, na frente de famílias, estavam ali na área de lazer, ali na praça de alimentação. Todo mundo parou de comer pra assistir o Telecatch, o UFC dentro do Shopping. Como eu disse, não se sabe a motivação, mas as cenas marcaram a nossa querida cidade de Londrina. Camargo.